Olá, eu sou a professora Karine Bittenbender, de redação. Eu sou uma mulher de pele clara, estatura mediana, cabelos e olhos castanhos. Estou usando hoje uma touca preta, camiseta do projeto pré-ENEM e um casaco preto com cinza. Muito bem-vindos, muito bem-vindas à nossa aula de número 8. Então, vamos dar continuidade aos nossos planos da redação Nota 1000, certo? Vamos para a aula de número 8 hoje, palavras difíceis na redação, por que usar sinônimos? E aí, vamos ver uma série de questões específicas sobre essa ideia das palavras difíceis, porque nós temos algumas formas de considerar quais são as palavras difíceis, como elas aparecem na redação. A gente pode ou não pode usar as palavras difíceis, afinal de contas, sabendo quem elas são, qual o propósito delas, onde elas aparecem na redação, no texto dissertativo argumentativo. Então, a partir desses detalhamentos, dessas especificidades quanto a essas palavras difíceis na redação, nós teremos a resposta de por que usar sinônimos. Ora, aqui no nosso primeiro slide, temos uma imagem que tem muitas letras, muitas letras soltas. Essa foi a imagem que eu melhor encontrei para representar essa ideia das palavras difíceis e dos sinônimos, por que eles são tantos. Então, uma imagem com várias letras soltas que formam tantas palavras. Então, a gente tem esse universo vasto de possibilidades na língua portuguesa para conseguir escolher, selecionar qual a melhor palavra, de acordo com o contexto e de acordo com a melhor proposta, com a intenção da minha fala, da minha escrita. Eu preciso ter isso muito claro na hora de produzir esse meu texto de redação. Então, uma definição para os sinônimos. Sinônimos são palavras que têm o significado igual ou parecido e, assim, podem ser trocadas umas pelas outras em situações específicas. Podemos usar os sinônimos para evitar repetições desnecessárias na redação e, até mesmo, o uso de palavras cujo significado não encaixa no contexto. Então, preciso saber quais são essas palavras difíceis. Preciso saber o que são sinônimos. Então, eu tenho uma definição breve sobre o que é o significado de sinônimo. São palavras que têm significado igual ou parecido e, aí, tendo essa noção, eu vou para os sinônimos de uso frequente na redação do Enem. Ora, o uso, a seleção das palavras para construir o meu texto dissertativo-argumentativo é tão importante e fundamental quanto saber da estrutura. Nas aulas anteriores de redação, nós trabalhamos a parte macroestrutural, como construir a introdução, como fazer com que essa introdução apareça nos desenvolvimentos do texto e na conclusão. E aí, se você perdeu as aulas anteriores, corre no canal da SeduqRS no YouTube e assiste, que está tudo lá certinho, para te acompanhar e conseguir fazer essa linearidade entre tudo o que a gente já passou antes para chegar nessa parte da seleção das palavras. E da importância desses sinônimos. E aí, a gente dá uma olhadinha nas redações Nota 1000. Os sinônimos de uso frequente nessas redações são, então, problema, que a gente encontra quatro outras formas semelhantes de significado. Da palavra problema, entrave, impasse, empecilho e dificuldade. Eu posso, eu tenho esse poder no meu texto. Eu sou um autor impotencial. E quando eu estou produzindo um texto dissertativo, argumentativo, é a minha marca que eu coloco nesse texto. Então, não te esquece disso quando você estiver aí pensando em produzir a sua redação, estudando, colocando em dia essa parte da estrutura, da microestrutura, da macro, do detalhamento e agora dos sinônimos. Não perde esse fio de deixar a tua marca no teu texto, a tua autoria. Então, tu que vai escolher essa palavra. Tu vai ter a opção, as possibilidades dos sinônimos. Então, por isso que eu preciso saber que uma palavra tem outras parecidas, que significam o mesmo ou bem semelhante a ela. E aí eu posso escolher problema. Eu posso substituir por entrave, por impasse, empecilho, dificuldade. É o meu poder de autoria de texto que eu vou usar aqui para escolher qual dessas palavras se encaixam melhor, claro, dentro do contexto desse texto em que eu estiver produzindo. A gente está falando de texto dissertativo, argumentativo. Depois, eu tenho sociedade. É outra palavra que aparece com muita frequência no texto dissertativo, argumentativo. Não é? Porque aí a gente pega lá um tema e pensa. Uau, eu tenho essa problemática que eu preciso propor uma intervenção. A intervenção nem sempre vai ser taxativa. Propus uma intervenção, ela vai resolver aquele problema, mas ela é uma possibilidade de resolver aquele problema. Então, várias problemáticas de temáticas infinitas passam pela sociedade. Nós somos a sociedade. Só que eu não posso ficar lá repetindo ao longo do meu texto, sociedade, 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 porque isso promove uma repetição desnecessária. Então, eu tenho outras possibilidades. Eu posso trocar por corpo social, população, comunidade, povo, entre uma infinitude de outras tantas palavras. Aqui eu selecionei algumas, algumas possibilidades. Mas você vai ter outras na hora de produzir o teu texto de redação. Então, lembra disso, dessa importância de, primeiro, o que é o sinônimo, por que eu posso e devo usar. Governo, outra palavra que aparece, tão recorrente nesses textos dissertativos argumentativos, nessas redações no Atamil. Mas, não vai ser governo, 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 governo infinitamente. Eu posso substituir e devo, para evitar essa repetição, por poder estatal, poder público, Estado, máquina administrativa. Então, percebam também que não é, muitas vezes, uma palavra só. Aqui, máquina administrativa, poder estatal, lá na sociedade, corpo social, eu tenho duas palavras, mas elas têm um significado correspondente à palavra de origem. Porque eu escolhi uma palavra para me referenciar àquele elemento, àquele sujeito. Só que depois, para evitar essa repetição, eu pego uma das outras tantas possibilidades. Essas aqui são algumas. Falta. A palavra falta também aparece muito nesses textos dissertativos argumentativos. E aí eu tenho correspondente semântico à falta. Carência, ausência, insuficiência, privação. Qualquer uma dessas palavras vai corresponder. Vai depender do contexto em que eu pretendo inserir essa falta. É falta de quê? É falta do quê? Em que precisa significar essa palavra falta? Depois, negligência. Negligência pode não ser uma palavra comum ao nosso vocabulário cotidiano quando a gente está ali falando com um colega. Ah, você está negligenciando tal coisa. Mas essa palavra aparece bastante nos textos de redação. Ué, mas se eu não uso no cotidiano a palavra negligência, como é que eu uso especificamente no meu texto de redação? Aí é que entra o detalhe da palavra difícil. Então, por que eu estou usando uma palavra difícil? Como eu considero difícil essa palavra? É uma palavra que eu não uso no meu cotidiano e que eu não tenho certeza absoluta sobre o significado dela. Esse, ele encaixa dentro daquele contexto. Eu simplesmente pensei, preciso colocar uma palavra bonita na minha redação. Só que essa palavra bonita pode ser uma palavra difícil que o significado não encaixa naquele contexto e, desse modo, um sinônimo encaixaria muito mais. Descaso, desplicência, desinteresse, desmazelo. Mas, professora, eu também não uso desmazelo no meu cotidiano. Acho uma palavra difícil e bonita que eu gostaria de colocar na minha redação. Vai ser o mesmo caso da negligência. Então, qualquer uma das palavras que você escolhe, que você não tem certeza sobre o significado dela e que você coloca lá só porque ela é uma palavrinha diferente do seu uso cotidiano e você pensa que isso é o importante para enriquecer o seu texto dissertativo-argumentativo, cuidado. Nós precisamos dos sinônimos para perceber onde a gente pode tropeçar. Então, essas pedras de tropeço que podem aparecer, elas normalmente vêm dessa ideia de eu não saber o significado da palavra. Palavras difíceis na redação. Quais são as palavras difíceis na redação? Para a gente pensar num conceito breve. São aquelas palavras que estão inadequadas quanto aos seus significados em relação ao contexto em que estão aplicadas. Tudo isso que eu falei até o momento. Então, essa é uma definição breve para a gente não esquecer, para a gente deixar anotadinho no nosso caderno de estudo, de redação, nota mil do Enem. Cada palavra deve conservar o sentido e a ideia central da mensagem. Preciso estar segura e certeira. Essa palavra conserva o sentido original da mensagem? Qual era o sentido original? Eu preciso saber isso. Eu escolho, eu defino, é o meu texto, é a minha escrita. Eu tenho consulta ao meu conhecimento, a minha bagagem de informações na hora da prova do Enem. E eu tenho um tempo para isso. Então, todos esses detalhezinhos aqui, como os dos sinônimos, quais são as palavras difíceis, eu preciso ir recapitulando ao longo do meu estudo. Nem sempre o rebuscado é a melhor escolha. Daí entra a questão de que é uma palavra que eu acho bonita, mas que eu não uso corriqueiramente. Eu estou falando normal, no cotidiano, e eu não costumo usar essa palavra. Mas eu já vi essa palavra em redação, não está mil, professora. Então, eu vou usar. Se você tem certeza absoluta do significado dela, e que ele encaixa no significado proposto no contexto em que ele vai ser inserido, beleza, show de bola, usa essa palavra que o teu texto vai ficar rico. Se você não tem certeza absoluta, repense. E repense sobre quais são as outras palavras que podem significar a mesma coisa que ela. Palavras mais simples no sentido do seu uso recorrente facilitam a compreensão do leitor. Ora, mais uma afirmação disso que a gente falou até agora. Se eu conheço e se eu uso determinada palavra, vai ficar muito mais fácil do que eu pegar uma palavra que eu não tenho o hábito de usar e que eu não tenho certeza absoluta sobre o significado dela. Então, os sinônimos, eles vão servir não só para evitar repetição, como eu citei agora há pouco. Aqui, quando eu falo dos exemplos. Os sinônimos de uso frequente na redação, problema, sociedade, governo, falta, negligência, são palavras que são usadas o tempo todo nas redações. Beleza. Aí, eu não quero usar as mesmas palavras, eu não devo ao longo do texto para evitar essa repetição, mas os sinônimos não servem só para evitar essa repetição desnecessária que empobrece esse texto. Os sinônimos servem também para deixar adequado. Lembremos-nos da coesão e da coerência que são exigências de quem corrige a redação do Enem. O meu texto dissertativo argumentativo precisa, ele é dependente de coesão e coerência. Então, o uso dos sinônimos evita a repetição, mas também promove a coesão, porque eu estou usando o significado certinho nas palavras, de acordo com o contexto que eu pretendo, com a minha intenção de significado. É a minha intenção de significado que precisa valer mais do que as palavras difíceis e bonitas. Eu preciso ter certeza sobre os significados. Aí, é claro, eu tenho aqui um exemplo de redação nota mil, da Fernanda Quaresma, de Iguaraci, Pernambuco. Essa redação nota mil é do Enem 2021. E, na introdução, nós temos Em Vidas Secas, obra literária do modernista Graciliano Ramos. Fabiano e sua família vivem uma situação degradante marcada pela miséria. Aí, eu já destaquei ali, nesse primeiro período, duas palavrinhas difíceis que podem ser substituídas por sinônimos. Posteriormente, no decorrer do meu texto, ou outros sinônimos podem ser os primeiros ali para depois usar essas palavras. Para obra literária, livro. Para degradante, humilhante. Então, vamos observar isso. Quando a gente estiver estudando essas redações nota mil, porque é evidente, é importante a gente pegar para ler as redações nota mil de anos anteriores. É um bom exercício pegar para ler e para analisar, como a gente faz aqui na aula. Então, aqui, nós temos obra literária e degradante que, ao longo do texto, não serão repetidas, para evitar essa repetição desnecessária, mas que podem ser substituídos ali por sinônimos que eu dei como sugestão abaixo. Obra literária, livro. e degradante, humilhante. E depois, no próximo período, a gente continua. Na trama. O que é trama, professora? Eu posso substituir que é por uma história. Na história. Entre vários outros tantos sinônimos. Os filhos do protagonista não recebem nomes, sendo chamados apenas como o mais velho e o mais novo. Recurso usado pelo autor para evidenciar a desumanização do indivíduo. O que significa evidenciar? Estou lá conversando com o meu colega. Olha, você precisa evidenciar a sua opinião em relação a esse assunto. Eu faço isso todo dia? Eu uso a palavra evidenciar? Eu sei o significado de evidenciar? Eu não uso todo dia, mas eu sei o significado. Eu tenho certeza absoluta que evidenciar pode ser substituído por mostrar. Então, eu uso. Eu uso com essa firmeza, com essa autonomia que eu tenho como autor de selecionar as palavras que vão compor o meu texto dissertativo-argumentativo. Ao sair da ficção, sem desconsiderar o contexto histórico da obra, nota-se que a problemática apresentada ainda percorre a atualidade. A não garantia de cidadania pela invisibilidade da falta de registro civil. A partir desse contexto, não se pode hesitar. É imprescindível. Imprescindível pode ser substituído por fundamental. É fundamental compreender os impactos gerados pela falta de identificação oficial da população. Então, esse exercício de substituição é excelente para quando a gente estiver construindo o texto. Eu sei o significado de imprescindível, evidenciar, degradante, trama, obra literária. Claro que eu sei. Mas eu vou substituir por um sinônimo que eu conheço e que eu também sei e tenho certeza absoluta sobre o significado dele, para ver o efeito que isso dá no meu texto. Então, a gente parte dessa observação detalhada. Depois, no desenvolvimento, com efeito, é nítido que o deficitário registro civil repercute, sem dúvida, na persistente falta de pertencimento como cidadão brasileiro. Deficitário. Eu posso substituir por insuficiente. Lembrei da palavra deficitário porque eu vi numa matéria de jornal que eu li na semana passada e isso acabou de vir na minha memória enquanto eu estou aqui produzindo o meu texto dissertativo argumentativo no meu tempo que corre na hora da prova. Eu posso usar deficitário, mas eu posso usar insuficiente, que não interfere no significado de origem proposto pela minha construção ali, pela construção do meu período dentro desse parágrafo 1 de desenvolvimento da redação. Depois, isso acontece porque, como já é estudado pelo historiador José Murilo de Carvalho, para que haja uma cidadania completa no Brasil, é necessário a coexistência dos direitos sociais, políticos e civis. Sob essa ótica, percebe-se que quando o pilar civil não é garantido, pilar. Por que eu vou usar a palavra pilar ali? Quando o pilar civil não é garantido. O que significa pilar? É base. Então, se eu substituo a palavra pilar por base ou por qualquer outro sinônimo dessa palavra pilar e continua significando no mesmo intuito da construção inicial ou quando eu estou construindo mesmo. Eu posso, eu devo usar, porque isso vai enriquecer o meu texto. Em outras palavras, a não efetivação do direito devido à falta de registro em cartório não é possível fazer com que a cidadania seja alcançada na sociedade. Dessa forma, da mesma maneira que o mais novo e o mais velho de Graciliano Ramos, quase 3 milhões de brasileiros continuam por ser invisibilizados. O que são indivíduos invisibilizados? São aqueles que não são vistos. Então, que a gente possa olhar para essa construção de texto com esse detalhamento, com esses olhos minuciosos de quem enxerga o significado literal de cada palavra e de quem consegue perceber outras palavras vizinhas, outras palavras que são semelhantes em significados dessa que eu escolhi para conseguir fazer a substituição, evitar repetição e evitar inadequação semântica. além disso, desenvolvimento 2, a falta do sentimento de cidadania na população, população e sociedade, sinônimos, correspondentes, não registrada, reflete também na manutenção de uma sociedade historicamente excludente. A importância da informação que eu dou no meu texto, manutenção e conservação, a importância da informação que eu dou no meu texto é que ela seja clara e que o meu leitor consiga compreender essa ideia desde a sua primeira leitura. Porque o leitor, corretor, não vai ler 50 vezes o teu texto para entender o significado. Aí já tem erro. Ele tem que ler e já perceber o significado da tua construção, da tua produção de texto, da minúcia que forma esse texto dissertativo argumentativo. Com isso, o caráter de desigualdade social e exclusão do diferente se mantém, sobretudo, no que diz respeito às pessoas que não tiveram acesso ao registro oficial, as quais, frequentemente, são obrigadas a lidar com situações humilhantes por parte do restante da sociedade, das mais diversas discriminações até o fato de não poderem ter qualquer outro documento se antes não tiverem sua identificação oficial. Então, ali, população, manutenção e desigualdade também são palavras de uso frequente nas redações nota mil. Sociedade, conservação e diferença também podem ser. conclução da nossa redação. Portanto, ao entender que a falta de cidadania gerada pela invisibilidade do não registro está diretamente ligada à exclusão social, é tempo de combater esse grave problema. Assim, cabe ao poder executivo, eu não estou falando do governo de novo, cabe ao poder executivo, federal, mais especificamente, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos ampliar o acesso aos cartórios de registro civil. Tal ação deverá ocorrer por meio da implantação de um projeto nacional de incentivo à identidade civil, o qual irá articular junto aos gestores dos municípios brasileiros campanhas divulgadas pela mídia socialmente engajada que expliquem sobre a importância do registro oficial para garantir, para garantia da cidadania, além de instruções para realizar o processo a fim de mitigar as desigualdades geradas pela falta dessa documentação. Afinal, assim como os meninos em vidas secas, toda a população merece ter a garantia e o reconhecimento do seu nome e identidade. Reparem que, nessa conclusão, é retomado a tese da introdução que, se você perdeu, está lá nas aulas anteriores no canal do YouTube. Vidas secas, a referência da obra que foi citada lá na introdução. Mas eu não estou dizendo assim como os meninos do livro ou da obra literária Vidas Secas. Só o nome da obra já basta como referencial. Então, percebam que o excesso de palavras não vale dentro do texto dissertativo argumentativo. Ele não enriquece esse texto. Implantação pode ser substituído por inserção, articular, unir, e mitigar, diminuir. Certo? Então, o mais importante de tudo isso, da nossa consciência do que são as palavras difíceis na redação. E por que usar os sinônimos é que nós temos uma língua riquíssima em significados. Temos uma variedade imensa de palavras. E a gente pode e deve usar para enriquecer o nosso texto. No texto dissertativo argumentativo, o que vale é a tua autoria. O que vale é a tua potência de produzir esse texto deixando a tua marca de opinião, dissertar e argumentar o que tu pensa a respeito da temática, como tu trabalha isso. E usar os sinônimos enriquece o teu texto. Assim como vai enriquecer a tua fala também, não só o teu texto escrito. Então, parte lá, procura. Sinônimo das palavras que tu conhece e das que tu não conhece, que são as palavras difíceis. Se tu perdeu as aulas anteriores, elas estão lá no canal da Seduc.Rs no YouTube, siga Professores Pré-ENEM no Instagram e fica ligado que nas próximas aulas temos tudo isso e muito mais. Até lá. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto